Três Lagoas é conhecida como a capital mundial da celulose, mas também como a cidade que tem um sol para cada um. As temperaturas por aqui já chegaram com sensação térmica de 50 graus. Para muitos, isso é um ponto negativo, mas para outros, é a melhor forma de economizar. Sabe como? Acompanhe a reportagem de Mari Verdana. Energia solar, procedente da luz e do calor do sol, é uma fonte renovável e sustentável de energia que se forma da radiação eletromagnética. Essa energia pode ser utilizada por diferentes tecnologias, como aquecedores solares, painéis fotovoltaicos e usinas heliotérmicas ou termossolares. Hoje em dia, o conceito de energia solar é comumente associado à geração limpa de eletricidade pelos painéis de energia fotovoltaica, que transformam a luz do sol diretamente em energia elétrica. João Abrantes, proprietário da Três Lagoas Solar, explica que o primeiro passo para fazer a instalação de energia fotovoltaica é analisar o consumo atual da conta de energia. O primeiro passo é entrar em contato com a gente. A gente vai solicitar o seu histórico de consumo. Com base nele, a gente vê o quanto você gastou no último ano para ter uma base de quanto o sistema que a gente vai montar na sua casa precisa gerar. Cada sistema é um sistema personalizado, é um projeto personalizado, cada telhado tem um tipo de estrutura, então a gente precisa entender a necessidade do cliente para poder atender. Quando falamos em energia solar, ainda surgem muitas dúvidas. E uma das principais é em qual tipo de telha que as placas podem ser instaladas. A gente tem a telha cerâmica, que é tanto a colonial, francesa, portuguesa. Para essa telha a gente tem um suporte especial, todos os suportes que a gente trabalha tem 25 anos de garantia. Então, são todos confeccionados em alumínio, eles vão ficar no tempo, mas eles precisam resistir a esse tempo todo. Aqui a gente tem um telhado de telha eternite, os parafusos estruturais vão na terça do telhado, eles não são sobre a telha em si, mas sobre a estrutura que sustenta a telha. Aqui a telha metálica, nesse caso vai sim na telha o parafuso. Conhecedor de como funciona cada parte do processo, explica que uma vez instalada, a vida útil de uma placa solar de qualidade é de no mínimo 25 anos. Mas ela pode durar por várias décadas, desde que receba as limpezas periódicas e a manutenção elétrica e mecânica. As placas, elas têm uma garantia de 25 anos. Então, é um investimento que você faz, geralmente as pessoas financiam 60, 72 vezes, que dá 5, 6 anos, só que só a garantia das placas é 25 anos. Então, é um negócio que você precisa montar, muito bem feito, mas que tem uma vida útil muito grande. Legal, muito bacana. E João, como que funciona? Tem manutenção dentro desses 25 anos? Como que é? A vida útil estimada do inversor, que é esse equipamento aqui, é em torno de 15 a 20 anos. Só que ele não é o equipamento mais caro. O conjunto de placas é a parte mais cara do sistema fotovoltaico. Mas, ainda assim, é um investimento que se paga muito rápido e ele tem uma garantia de, no mínimo, 10 anos, a parte de inversor. Você faz um investimento que o mínimo de garantia que você tem é 10 anos. Dentro desse período, o sistema já se pagou em torno de 3 vezes. Mas vamos para a parte que mais brilha os olhos do consumidor. A economia. A quantidade de placas solar necessária para abastecer uma residência é dada através do consumo de energia, da região do país, da incidência solar, entre outros fatores. Com isso, a economia financeira pode chegar a 95% nas contas de energia elétrica, além de agregar uma valorização relevante ao imóvel. Viu só? Como investir em energia solar é muito mais do que economia? É investimento e você ainda ajuda o planeta de uma forma sustentável. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.